Ângelo, boa noite Cassiano a todos que assistem a live, boa noite Ângelo, super educado. E ele continua, existe algum software ou site que você utiliza para analisar as companhias mais rapidamente? Não, não existe nada, é tudo, não repasso análise nenhuma para terceiros, tá? A análise é feita com base no acompanhamento contínuo de mercado, notícias, etc e tal, daí vocês acompanham todo dia, aliás, eu estou dando basicamente, eu consegui um jeito de basicamente dar tudo mastigado para vocês, o canal foi crescendo e evoluindo com quadros novos, de modo que vocês conseguem saber o que está na cabeça basicamente o tempo todo, certo? Algo emergencial que acontece durante o dia, sai short, sai real, quando é relevante, certo? Abertura de mercado todo dia de manhã, vocês sabem o que aconteceu, que eu vejo como relevante, basicamente todo dia, certo? Quando a gente tem o da segunda-feira, é sempre acumulado do que aconteceu no final de semana, mas de qualquer forma é a mesma. Quando chega o final de semana, sexta-feira tem o Compom da Tese, onde eu basicamente resumo, e ali eu me esforço para comentar um pouco mais, dar um pouco mais de aprofundamento, de tudo que aconteceu na semana. Quem não acompanha os movimentos que são feitos no portfólio durante a semana, consegue o movimento da semana no domingo, onde vem todos os movimentos e eu falando dos ativos que eu vejo com mais contados do portfólio. Então, assim, vocês ali conseguem ter basicamente o que passa na minha cabeça. O que passa na minha cabeça é isso. E isso daqui é o que vai ser dado quando o canal atingir 100 mil seguidores, eu fizer o curso e bavá, tudo de graça, mas vai ser dado nesse momento. Que é o quê? A forma como eu faço, a forma como o método de investimento aqui, o SIN, o Survival Investment Method, justamente avaliando isso. Então, basicamente, por cima, acompanhamento de o que está acontecendo em geral, para ter uma ideia de como é que está, setor, macro, micro e por aí vai, certo? Tem a questão de, obviamente, conhecimento agregado por ser economista, por ter trabalhado em banco, por ter analisado empresa há 19 anos e por aí vai, e por aí vai. Tem, quando sai resultado, eu vou direto na fonte e aí eu olho o que me dão de dados sem pré-avaliação de ninguém. A pré-avaliação de alguém acaba causando, gerando viés. Então, o que eu quero é justamente o dado seco, a informação seca, que vem do RI da empresa. No site de RI vai sair o release e a apresentação. E a partir daquilo ali, eu começo a ver como é que está o cenário. E aí eu começo a montar a imagem do que está acontecendo. E aí sim, eu passo para a fase de crítica e avaliação do que eu vejo naquela situação. Mas não tem nenhum software, nem site, nem nada. É tudo feito com base nos dados, no dado seco.